Eu quero uma dentadura de ouro, doutor. O senhor está falando sério? É mais sério que isso só se eu meter uma arma na sua cara, doutor. Caraguinha, a senhora sabe de algum crime bacana do Boca de Ouro? Um crime bacana? Uma doureira tinha uma menina bonitinha. Celeste, uma gráspia. Se você soubesse o que o Boca de Ouro fez com o Lelé, com o marido da Celeste... Quanto é que você quer de mim, rapaz? 10 mil. É muito? Espia. Eu quero que a tua mulher venha buscar esse dinheiro pessoalmente. Quer dizer que o Boca tomou a mulher do Lelé? Para de pichar o Boca de Ouro, Guidi. Calma, gente. Boca de Ouro não mata mais ninguém. Morreu. Falei aqueles troços por raiva. Na verdade, a Celeste era uma sonsa. Não tinha nada de inocente. Pelo contrário. Eu vou dizer por que você me traiu. Dinheiro. Ele viu a gente no táxi e viu você me beijando. Ficou louco. Ele quase me mata. Eu não vou ficar aqui para ouvir isso. Boca. A verdade é que o Boca de Ouro era um covarde. Eu não sou mais nem o que os jornais dizem que eu sou. Eu disse que eu vim aqui para ficar. Foi, Boca? Foi. O Boca era homem ali. Macho como uma mulher bosta. Boca é um santo. Tudo que dizem dele é mentira, Boca nunca matou. Matou, Boca? Nunca. Pensando bem. Eu sou meio Deus mesmo. Vocês querem saber o que aconteceu ano duro? Tchau. 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 Tchau.